A Semana do Teixeira e Sousa 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 Então, eu conheci o Carlos Lá em Búzios Numa vernissagem, a gente conheceu Ele falou um pouco da pesquisa dele Dessa árvore Da família do Teixeira e Sousa E eu achei super interessante Ele conversou com o Milton Alencar E acertou E hoje ele vai fazer só uma breve apresentação Eu sei que o trabalho é muito profundo É um trabalho que requer Está requerendo um tempo dele E a finalização de uma pesquisa Então, eu acho que ele Hoje aqui, nessa 33ª Ele faz a sua aparição A sua introdução Dentro desse tema Dentro dessa descoberta Que tem que acontecer Sobre o Teixeira e Sousa Até porque a gente tem que transformar ele Em primeiro romance de Sousa brasileiro E esse é um ganho Para a semana Através da pesquisa do Carlos Do Carlos Vermelho Para que a gente possa Encontrar uns outros caminhos Os elementos que não aparecem Há muito tempo Descobertas Nessa história do Teixeira e Sousa É super importante O Carlos estar aqui Para colocar para a gente Esse andar dele Sobre a família do Teixeira e Sousa Então, Carlos Agora, qual a palavra é sua? Isso aí Muito boa tarde a todos Primeiramente, eu sei que é um prazer De estar aqui E também um prazer De vocês estarem aqui Porque Porque é uma semana importante É uma semana que vamos falar Do maior ícone Da história de Cabo Frio Que está Da história nacional Por ser o primeiro Romancista do Brasil Então, isso é de suma importância Para a gente A gente tem que Estar bem atento a isso E Quem já me conhece Eu costumo fazer Algumas Algumas falas Em alguns lugares Eu começo com uma palavra E a minha palavra Hoje é Informação Informa É só uma pequena palavra Mas Ação É o que a gente precisa Para transformar Porque não adianta você ter As informações Se você não tiver A ação De levar isso De levar isso A pessoas que não sabem A pessoas Que precisam saber Precisam se informar Então, a palavra Informação É uma coisa que eu vim trabalhando Isso há bastante tempo Eu trabalho com pesquisa genealógica Então, eu fiz alguns levantamentos Importantes na cidade Eu fiz o levantamento Da história genealógica Do padre Joaquim Eu soubes Porto Que era o dono da fazenda Campos Novos Eu fiz A árvore genealógica dele Mostrando de onde ele veio Era o padre O maior Ícone Da história fundiária De Cabo Frio Era negro E muita gente não sabe disso Então, essa é a importância também Tem uma ligação Porque eu trabalho Com 100% de exatidão Em árvores genealógicas Eu tenho 95% De chance Do Teixeira e Souza Ser primo do padre Joaquim Esses 5% Eu não vou fazer A afirmação Não vou fazer a afirmação Mas eu tenho Um longo trabalho A fazer Desses 5% Restantes Para eu confirmar Essa história Então, vamos lá É A história genealógica A gente precisa também Trabalhar com mudanças Mudanças de pensamento Principalmente Porque na história genealógica A gente vai se mudando Você vai num pensamento Não, eu acho Que esta pessoa aqui É filho dessa Aí você chega lá E não é Então, você tem que estar Apto a mudar O seu pensamento Reconsiderar As suas convicções E entender Que a verdade É a verdade E não tem como Você mudar isso Então, eu vim acompanhando A história de Teixeira e Souza Eu fiz um post Em 2021 Falando Exatamente Perguntando Quem é este filho Perguntando para a cidade Quem é este filho Será que essa cidade Conhece esse filho Aí você pega O Impédia Dizendo Que o Teixeira e Souza É filho de um comerciante Português E Itaú Cultural Dizendo que ele é Filho de um comerciante Português Teixeira e Souza Ele saiu daqui Ainda jovem Para morar no Rio de Janeiro Quem é que veio Do Rio Aqui pesquisar A história De Teixeira e Souza Para saber De quem ele era filho Eu acredito Que poucas pessoas Então, às vezes A academia Vai por alguma Convicção Alguma fala Que alguém deixou Essa fala Ela pode não ser real E quando eu cheguei aqui Começando a fazer Uma árvore genealógica De toda a região Hoje a nossa árvore Tem 21 mil integrantes 21 mil integrantes Na árvore genealógica Não é qualquer coisa Nós temos a raiz De quase todas As famílias De Cabo Frio E da região De Clúseos São Pedro E Arraial São 21 mil 21 mil integrantes Com as raízes De todas as famílias Que aqui chegaram Então eu tenho feito Um trabalho Em Búzio Chamado Conversaria Búzio Falando a história Das raízes Das famílias Búzianas E por que não falar Do maior ícone Da história De Cabo Frio Então eu fui Pesquisando Lá atrás E a gente tem Bastante elementos Para fazer Aí eu já não falo De informação Afirmação Teixeira Souza Não é filho De comerciante português O Teixeira Souza Ele era filho De Manuel Gonçalves Que depois Passou a ser Manuel Gonçalves De São Benedito Olha que história Interessante A história De Teixeira Souza Tem muito a ver Com a casa Lede relativa Aqui Que o pai dele Foi porteiro Da Câmara E depois Foi guarda livro Da Câmara E ele está presente Assinando O inventário Da Fazenda Campos Novos De 1828 Então em 1834 Num processo Que eu peguei Para estudar Da Fazenda Campos Novos Que Cabo Frio Não tem Eu tenho esse processo E Cabo Frio Não tem Estava lá O nome De Manuel Gonçalves De São Benedito Como guarda livro Da Câmara Municipal De Cabo Frio Então ele tem Uma história Pretérita Com a Câmara Municipal De Cabo Frio Que é a história Do seu pai E o seu pai Ele tinha Pai incógnito Ele era Mulato Preto Forro Liberto E a mãe Ana Teixeira Preta Forra Liberta Então A gente Precisa Não brigar Não Querer fazer as coisas No peito Mas mostrar Um novo Teixeira Solta A partir dessa Mudança de ótica Dele De ser Não filho De um comerciante Português Sim Filho Com muita honra De um preto Forro E uma preta Forra Isso está claro Para todo mundo Isso é uma pesquisa Que quando eu falo Em afirmação É porque Eu vivo disso Eu sou documentarista Desde 2015 Só fazendo isso Então Eu tenho os documentos De tudo que eu falo Eu jamais vou chegar aqui E vou falar Ah, eu tenho uma coisa Que eu não tenho Se eu estou dizendo Que eu tenho uma afirmação Eu tenho uma afirmação Documentada Quanto a Parentela dele Com o pessoal Da Campos Novos Eu tenho 5% De dúvida Então não vou afirmar Mas tem indícios A casa que o pai De Teixeira e Sousa Morava Pertencia A Francisco Gonçalves Que era O pai do dono Da fazenda Campos Novos Antônio Gonçalves Porto Também não se sabe Quem Cabo Frio Que ele foi o único Dono da fazenda Campos Novos Lá atrás Então esse é um dado Importante Que a gente traz A gente precisa Levar isso Para o Brasil Até Levar Para quem Se interessar Em escrever Sobre o Teixeira e Sousa Vamos começar A desconstruir Essa ideia De que o Teixeira e Sousa Era filho De um convenciente Português Por ele não ser Sem nenhum revanchismo Sem nenhuma briga Mas fazendo ver A verdade Porque a verdade É uma coisa inquestionável Você não tem como Tirar Esse histórico Nós temos também dados Da genealogia De Ele O Teixeira e Sousa Ele casou no Rio Em 1846 E teve seis filhos Seus nomes Eram Isabel Evangelina E Maria Carolina E os filhos homens Eram Antônio Manuel E Francisco Eram três a três Três filhos E três filhas Esses foram os dados Que eu já mapeei É um trabalho Difícil É uma das genealogias Mais difíceis Que existe De fazer Porque O Teixeira e Sousa Ele teve o seu nome Trocado O seu sobrenome Foi mudado Várias vezes Eu encontrei Já com Ferreira e Sousa Sem o Gonçalves Só Antônio Ferreira e Sousa Então o genealogista Inexperiente Ele vai chegar E não vai conseguir Completar Por isso que Todo mundo Que pega essa genealogia Para fazer Para no Na segunda geração dele Todo mundo para ali E não consegue avançar Porque tem nomes Trocados Que viabilizam Uma pesquisa Mais aprofundada Então É uma pesquisa Cara Que genealogia É uma pesquisa Muito cara É preciso Deslocamento É preciso Passar dias Fazendo É preciso Passar dias Tecendo Considerações Sobre essa genealogia Um galinho de água Mas a gente vai fazendo O que pode Então a importância Dessa Semana Teixeira e Sousa A gente não Precisa ter aqui Mil pessoas A gente precisa ter Trinta Que vão falar Cada um vai falar Para dez Que vão virar trezentos Desses trezentos Vamos falar Para dez Que vão virar três mil Quando vê A Semana Teixeira e Sousa Do ano que vem Já não vai ter mais O Teixeira e Sousa Filho de um convenciante Português Compromisso nosso É um compromisso Da Secretaria de Cultura Da Secretaria de Igualdade Racial Para que a gente Consiga desconstruir Essa coisa E fazer o certo Vamos falar A verdade Sobre o Teixeira e Sousa Um outro dado Importante Alguns filhos De Teixeira e Sousa Principalmente A filha Isabel Ela não deixou Descendente Ela não teve filho Então Nessa corrente Eu já pude mapear Não vamos ter Descendente De Teixeira e Sousa Eu estou em contato Com uma fundação Que a fundação Me prometeu Fazer Um aporte Para que a gente Na Semana Teixeira e Sousa De 2025 Já consiga Colocar a família De Teixeira e Sousa Atual Dentro Da Semana Teixeira e Sousa Esse é um compromisso Meu Que se houver Um aporte Eu vou conseguir Trazer A família Remanescente De Teixeira e Sousa Para participar Da Semana Teixeira e Sousa De 2025 É um compromisso Que eu assumo Mas eu não posso Assumir sozinho Porque É um alto O Teixeira e Sousa Então eu devo Essa curiosidade E até estar aqui Hoje falando A essa mulher Valorosa Secretária Da Academia Cabofrense de Letras Que me apresentou Teixeira e Sousa Sobre o qual Hoje eu pude Ter a oportunidade De estar falando Alguém quer fazer Alguma pergunta Que é a data Do nascimento Que vem nesse mesmo Registro Vamos falar Exatamente Sobre a data Do nascimento De Teixeira e Sousa Ele nasceu Em 1812 E a curiosidade Que tem nesse registro Qual é? Quando a pessoa Era de família Considerada Porque nós Enquanto pretos A gente tem Algumas dificuldades Principalmente em registro Lá em 1812 Que tinha que ter Um procurador Para fazer o nosso registro Tinha essa dificuldade Então o registro De nascimento De Teixeira e Sousa Ele Ele foi batizado Com Com autorização De um procurador Precisou de um procurador Para que os pais Pudessem fazer O registro De batismo dele E o nome Desse procurador Era José da Silva Porto Para quem não sabe A família Silva Porto Foi uma família Importante Na 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 ótica Cartorária Né? No setor cartorário Que na época Não existia cartório Investia o cartório Judicial Não existia o cartório Republicano Como em A partir de 1889 Então na época Na época do cartório Que ele era Remetido a Ao governo Provincial Tinha Algumas Algumas Pessoas Que desempenhavam Esse papel Essa família Silva Porto Era de Búzios E esse Foi o procurador José da Silva Porto O procurador Do batismo De Teixeira e Sousa O nome dele Não deveria ser Teixeira e Sousa Antônio Teixeira e Sousa Por quê? Na família dele Não tem Sousa Nem da mãe Nem do pai O pai tinha Era Manuel Gonçalves E a mãe Ana Teixeira De onde veio Sousa? Existia Uma coisa Que se usava muito Que era O sobrenome Do padrinho E o padrinho Dele era José De Sousa Então Teve o nome Do pai E um detalhe Também Nesta pesquisa Que eu estou fazendo Por que Antônio O Antônio Tem a ver Com a pesquisa Que eu ainda estou desenvolvendo Que faltou 5% Mas eu vou Conseguir fazer Essa afirmação O Antônio Vem de um suposto Parentesco dele Com outra pessoa Tá? Que eu ainda vou Desvendar esse mistério Mas já fica esse spoiler Que o Antônio Vem de algum parente Dele conhecido Mas vamos lá Antônio É o principal Gonçalves Do pai Vem até Em uma advertida Porque antigamente O nome do pai Vinha como segundo Então Gonçalves Teixeira E do padrinho E Souza Então assim Ficou composto O nome do nosso Grande romancista Antônio Nome de batismo Gonçalves Do pai Teixeira Da mãe E Souza Do padrinho De batismo Esse É o nosso Grande romancista Teixeira E Souza Precisamos achar O registro De óbito De Teixeira E Souza Aí eu estou Eu lá Pesquisando Falei Vamos achar O maior romancista Do Brasil Tem que ter Um registro De óbito Bem feito Enorme Com várias Informações Aí eu Dei pro senso Do livro Quase três meses E achei Um registro De óbito Que está até No livro Da Rosa Fernandes Chamado O Novo Olhar Sobre Teixeira E Souza Tinha quatro Linhas Apenas quatro Linhas Nesse registro De óbito Sem mais nada Em mil Oitocentos E sessenta E um Dezembro Início de dezembro De sessenta E um Quatro linhas Apenas Quase que eu nem acho A folha São oito Registros De cada lado Na época Oito registros De cada lado Estava lá Ele Pequenininho Sem importância alguma O primeiro Romancista brasileiro A gente precisa Mudar isso